Olá pessoal, galera do canal C.Miguel Tá umas pedrinhas aqui na rua de novo Ali na região aqui que é muito rica de minerais Minerais de todos os tipos Ó, o brilho dessas micas aqui Salamica, pegmatito, féus de pato, tudo tem aqui Ó o brilho A câmera não dá pra ver direito o brilho que a gente consegue ver aqui Tudo isso aí tem quartzo no meio Essa região que parece que tem berilo Já vi uns pedaços de turmalina ali nas rochas Ó isso aqui Cristalina aí, ó Cristalina O bichinho pulou ali e vi uma pedra brilhando lá em cima Ó, pegar Que vai que é um pedaço de berilo Tem que pegar pra ver Ó, um aqui Esse daí vocês conseguem ver Bem bonita a pedra E outro aqui, ó Vamos dar uma olhada nisso aqui direito Porque deixa eu ver assim aqui Nossa Meio sem jeito pra subir ali Peguei tá um pouco Um leve tom de verde que a gente vê Pode acontecer de ser berilo, né Ou não Olha isso aqui, gente Quanto brilha Olha Parece Não sei o nome daquele negócio que o povo usa Pra brilhar lá Passa na pele e fica brilhando Tanto que tem Tanto que tem Mais aqui, ó De embaixo eu vi Isso aqui tudo é malacacheta Que sai daqui, ó Pedaço de turmalina começando a formar aqui Malacacheta Tudo dentro da rocha aí Daqui que sai essas Começa aí as gemas desses lugares, sim Começa a cristalizar a pedra boa Muito Ponto indicativo de Pedra Tô subindo aqui de novo Às vezes a imagem não vai ficar muito boa Precisa estar subindo pra ver O tamanho desse quarto isso aqui Nossa Cristalino Ó O tamanho dessa gema cristalina aqui Transparente Linda, linda Se tivesse água aqui pra molhar Olha o rio lá de novo Rio doce aí de novo Lá no fundo, lá a montanha Lá de Valadares Esqueci o nome daquele morro lá Morro de Valadares Um baita de um quartzo, hein Olha o tamanho Deixa eu olhar mais aqui E dessas pedras Pode ter pedra boa também Olhar bem Olhar devagarzinho Que O formo vai descendo Vai esbarrancando Vai Descendo as pedras Que tá aí Guardada Olha lá Parece que tem um negócio Brilhando aqui Deixa eu ver Olha só a mica Não deu nada Solta bem quente Fica Meio sem jeito Pra gente ver Dependendo do lado Que brilha Olha que choveu bastante Que esses dias Já tá seco de novo Parece que é o escória De água marinha Isso aqui Deixa eu descer Descendo que tá vindo um carro ali Vou pra perto da rua Olha os motoqueiros Pedrinha boa No meio da rua Subida é pesada Subindo Puxando uma carretinha ali E achar água Pra molhar isso aqui Pra mostrar Puxou umas garrafinhas D'água Mas tá dentro do carro Lá embaixo Sai pra lá Esse pé Não era nem pra você Tá aqui nesse calor Maravilha Sei lá No caso Você já tá aqui Parece pedacinho Turmalina Dá sim Turmalina também Vou voltar aqui Olhando Vou voltar olhando Aqui pela rua Tem que olhar mais lá pra cima Tem muita pedra aqui Tem que continuar olhando pra lá Fui ali dentro do buraco Ali Que ali tem uma grotona Que desce Escorre também Achei umas outras pedrinhas E achei esse baita Esse quartzo ali Mais um pedaço Turmalina aqui Mais outro pedaço aqui Que pode ser berilo Também As pedra desse jeito Que pode ser berilo Tem grande chance De ser berilo O brilho A cor diferente É um pouco Diferente na crivagem Também que a gente fala Do quartzo Que a gente já tá acostumado A ver assim Quartzo Olha só o jeito Que ele quebra Aqui Tudo cheio dessas Cheio dessas curvas Aqui assim São os quartzo Berilo normalmente Eles dão mais quebradinho Assim E quebra também Tudo reto Não tem muito Muito daquelas Curvas ali Topaz não é que tá bem leve Pra topaz Topaz também quebra Retinho Porque topaz tem Clivagem perfeita A gente fala São pedras Diferentes Topaz é bem pesado Bem denso Gente Tá quente aqui Que vocês nem imaginam Esse lugar Meu Deus do céu Vou ficar por aqui Com esse quartzo Depois eu lavo Faço no outro vídeo Mostrando ele Pra vocês Valeu